Boa tarde, colegas vereadores que nos acompanham no plenário, através da TVL, internautas. Quero iniciar, e aí o Ari hoje tem uma tarefa um pouco difícil, com algumas agendas aí do final de semana, na Sociedade Texto Salto, iniciando aí com o aniversário dos 30 anos da Banda Primavera, no comando da família Beck, que durante toda essa trajetória, animando milhares de festas e eventos em nossa cidade e região e até fora do nosso estado, levando sempre o nome da nossa cidade, parabéns à Banda Primavera, tive a satisfação de receber uma placa comemorativa dos 30 anos, como homenagem de amigo parceiro desta banda no sábado, vereadoriense também, e fiquei muito feliz de ter participado deste momento com a família Primavera. Lá estavam muitos outros amigos, os radialistas, Farley e Elza Aparecida da Rádio Clube, outros amigos da classe musical, enfim. Estive sábado também na festa junina na Vela Pequena, tem as fotos aí na Associação de Moradores da Vela Pequena, sempre buscando participar dos eventos dessa comunidade, onde temos muitos amigos e temos nos empenhado sempre em ser parceiro de toda essa comunidade. É um belíssimo evento de confraternização lá, realizado na Associação de Moradores da Vela Pequena. Estive também no Tribes, na festa da Igreja de São Luís Gonzaga, onde também sempre temos a oportunidade de reencontrar amigos por lá e prestigiar os eventos dessa comunidade e deste bairro também. Então, também estivemos naquele evento. Estive também no sábado pela manhã conversando com alguns trabalhadores que ainda estão acampados em frente à empresa Starzink, no Baden-Furt, onde, lamentavelmente, a empresa deixou um grande número de trabalhadores desempregados e sem direitos trabalhistas pagos, rescisão, décimo terceiro, férias, fundo, tem as fotos aí, ali. Enfim, muitas famílias aí passando dificuldades, onde queremos pedir o apoio do sindicato da categoria, na busca de soluções, atenção do Ministério Público, do Judiciário, para que esses trabalhadores não fiquem na mão. E continue nessa situação, lamentável, de muita dificuldade. Estive também visitando a rua Vitor Riedger, no bairro da Velha, onde a obra foi retomada, obviamente, agora que a chuva voltou a paralisar, infelizmente, mas foi retomada as obras na rua Vitor Riedger, uma transversal da rua Governador Jorge Lacerda, que conta com a emenda do nosso deputado federal, Décio Lima. Da mesma forma, na Rodolfo Bretz, que também conta com a emenda parlamentar do deputado, conversando com o engenheiro Andrei, tem uma foto ali, na conversa nossa com o engenheiro Andrei, da Secretaria de Obras, sobre alguns detalhes da obra de pavimentação nessa rua, e ajustes que se fazem necessários, visando a possibilidade de prolongar um pouco a metragem da pavimentação do trecho 1, já que houve economias com relação à tubulação na rua. Estive também no lançamento da Vila Germânica do Sexto Casamento Coletivo, que acontecerá no dia 16 de setembro em Blumenau, com inscrições abertas aos interessados, aos casais interessados, devem buscar fazer o cadastro junto à pró-família, projeto importante, do qual fui um dos que aqui nesta casa solicitou que fosse retomado e realizado novamente. Estive também na reunião do Conselho Regional da Velha, e região no AG da Velha, onde estamos sempre à disposição, tanto deste Conselho, como todos os demais da cidade, para ajudar nas suas reivindicações, sendo porta-voz também, somando esforços na busca de soluções. É importante a gente participar dessas reuniões. Estive também na Escola de Laid Stark, ontem à tarde, acompanhando a sessão itinerante da Câmara Mirim, este projeto que é referência em nosso Estado e até para o país, ajudando na conscientização sobre a importância da política, de participar dela, de saber como funciona, para poder cobrar dos nossos representantes ações, projetos, enfim. O vereadoriense também estava lá, Matias, o professor Gilson, participando ontem à tarde deste momento importante. Estive também acompanhando as melhorias na rede elétrica, que também havíamos reivindicado na Rua Franz Miller, executadas na semana que passou e no último sábado, onde também foi feita a readequação, a relocação da rede na Rua Franz Miller. Também tem as fotos aí, ali, três que foram pavimentados, porém, neste caso, eu vou chamar a atenção para um detalhe ali, que nós vamos frisar aí, eu penso que precisa ser revisto. Na sequência das fotos, quando tiveram a foto ali, onde colocaram o vereador Alba, justamente o poste no meio da calçada. Então é algo que precisa, olha, frisa nessa foto, não dá mais para a gente admitir esse tipo de coisa na nossa cidade. Já a calçada já era estreita, a condição ali já era precária. Agora colocaram justamente no meio da calçada. Então eu peço que a Celeste, que o vereador Bruno, faça a revisão desse projeto aí, que a gente reivindicou as melhorias, mas a gente não pediu para colocar o poste nessa forma ali, prejudicando o trânsito dos pedestres. Entendo que o nosso trabalho na comunidade é intenso, o nosso trabalho na comunidade, obviamente, e falta tempo aqui para mostrar tudo. Mas estivemos também acompanhando o início das obras na Rua Jordão, também tem as fotos ali, agora com o tempo colaborando, e a empresa deslocando o maquinário da Rua Franz Miller, onde a obra foi concluída. Penso que a movimentação na rua será bonita por lá também, e assim esperamos. Então tem aí, estamos acompanhando todos os bairros, as ações. Por fim, estivemos sábado na Sociedade Flórida também, no bairro Fortaleza, prestigiando o grande músico, compositor, um grande artista, cantor de uma voz realmente exclusiva, inconfundível, que tem vários sucessos gravados ao longo de sua carreira e o seu pause, com o qual, inclusive, tive a honra de cantar uma música no palco, e aqui deixar um abraço também ao meu amigo Beto, que promove lá os eventos. Então está aí a nossa participação também. Não por último, mas de propósito, deixei essa pauta para destacar agora, e trago como muito positiva, por sinal, que é a pavimentação da Rua Franz Miller na última sexta e sábado no bairro Velha Grande. Obra que tenho acompanhado desde o início, aliás, pela qual tenho lutado como líder comunitário, suplente de vereador e vereador desde 2013, aqui nesta casa, com muito afinco e dedicação em nome da comunidade, da Associação de Moradores da Rua Franz Miller, da Emil Vemut, enfim. Na sequência, a gente pede ajuda da TVL, tem um videozinho que a gente fez lá também, da execução da obra. Estivemos no sábado pela manhã, na rua, juntamente com o secretário de obras, o Regis, juntamente com a sua equipe, acompanhando a execução, com o proprietário da empresa Paco Pé, o senhor Mário, engenheiro responsável, com os moradores, membros da comissão da rua que formamos, comemorando este momento, essa conquista, onde o ex-prefeito Décio Lima iniciou lá no início do bairro Velha Grande, até o Caique, em suas gestões, e de lá para cá, nenhum metro a mais havia sido conquistado. E por isso reconheço, vereador Ientes, também o trabalho da atual administração, neste caso, onde, obviamente, foi importante, além das lutas feitas pelas associações de moradores e lideranças daquela comunidade, da qual faço parte, ver um vereador aqui nesta casa que nunca desistiu de lutar por esta obra, onde iniciamos as tratativas, ainda em 2013, com o ex-secretário Paulo França, ao qual agradeço também, reivindicamos os projetos, lutamos para ser priorizado, tivemos audiência com o prefeito, pedimos a colocação no orçamento, a locação junto ao Badesco, onde depois foi licitado, a empresa contratada, e por meses tivemos a execução, agora, concluída. Tem as fotos lá, porque a gente pode reprisar, agora lá do momento da visita com o secretário, Aristo, conseguir reprisar aquelas fotos. É uma longa caminhada até chegar a essa concretização, mas valeu a pena lutar sempre, mesmo diante dos obstáculos, que sempre são muitos, para se conseguir uma obra dessa. Vamos seguir lutando para conquistar outras obras nessa comunidade e nas demais na nossa cidade, porque o trabalho não para. Tem as fotos aí, lá, juntamente com o secretário Regis, que já falei aqui nesta casa, em alguns momentos, o vereador Enes, neste momento, representa aqui o governo, tenho destacado a sua atuação até o momento junto à Secretaria de Obras. Concedo mais um minuto e meio. Concedo mais um minuto e trinta, V. Exª. Obrigado. O tempo, como falei, não vai ser suficiente para falar de todas as pautas que gostaria. Espero que seja muito bem esclarecida a questão que envolve o CEPREAD e Blumenau. A repercussão foi extremamente negativa. Precisamos de mais atenção para a área do bem-estar animal. Temos muitos problemas e deficiências, nessa área. Também quero chamar a atenção para a buraqueira nas ruas da nossa cidade. Uma vergonha, piorou muito, eu já falei aqui, depois da saída daquela equipe que era coordenada pelo engenheiro Benildo, pelo Brito, demais trabalhadores da URB, nos trechos. E, como falei, parece que estamos sem empresa contratada para executar este serviço, o que nos deixa indignados, inclusive, como falei ontem, quase detonei a suspensão do meu próprio veículo na rua Franz Miller, mas na rua José Reuter, da mesma forma, na rua Bahia, na região norte, na rua Bruno Hidger, em várias ruas que a gente circula pelos bairros da cidade, o que não falta é buracos e você pode escolher qual você vai cair. Então, realmente, isso já passou dos limites, a gente precisa ir de agilidade para resolver essa situação. Teve aí uns dias de tempo bom, mas não tinha equipe para fazer, não tinha empresa e não tinha asfalto. Daí fica difícil. E, para fechar, como falei, o tempo não é suficiente, mas, para fechar, a questão das creches no município de Blumenau. As obras atrasadas, as obras que não iniciaram ainda, são sete creches previstas, a coisa está difícil, está difícil de sair do papel, está difícil de sair da promessa, está realmente complicado. E aí se fala em atrasos do governo federal, mas nós temos um senador que é do partido do prefeito, que é aliado do presidente Temer, que é aliado do governo federal e que também tem que fazer a sua parte para ajudar a resolver essa solução. Eu estive lá em Brasília, fiz diversas tratativas junto ao FNDE, o deputado Décio Lima auxiliou também, a própria secretária Lenice falou aqui nesta casa sobre isso e agora temos um senador aqui no município também que é aliado do governo e tem que ir lá, no Ministério da Educação, tem que ir lá em Brasília resolver. Você está atrasado os repassos do governo federal que sejam repassados e resolvidos. Queremos as sete creches entregues à nossa cidade.